Pessoal, continuando o nosso especial sobre a novela Felicidade, né? Foi uma novela das 18 horas do Manuel Carlos, foi a segunda novela, a segunda Helena do Manuel Carlos, a primeira tinha sido com a Lillian Lemertz, Em Baila Comigo, né? Que ela era mãe dos gêmeos, vivido pelo Tony Ramos, né? A Lillian Lemertz foi a primeira Helena de Manuel Carlos, a Maite Proença foi a segunda em Felicidade. Ele voltava a escrever novelas depois de um intervalo de 8 anos, o Manuel Carlos, a última tinha sido Sol de Verão, que aconteceu aquela tragédia que o protagonista morreu, né? Durante a novela, o Jardel Filho, daí o Manuel Carlos ficou meio traumatizado, né? Escrevendo, estava acabando, né? Ele escreveu a novela, Sol de Verão, e o protagonista morreu, a novela infartou, né? Aquele ator, o Jardel Filho, o Manuel Carlos ficou meio traumatizado, ficou 8 anos sem escrever novela, voltou no final do ano de 1991 com Felicidade, ele fazia 8 anos que ele não escrevia uma novela, o Manuel Carlos, depois de Sol de Verão, porque ele escreveu Baila Comigo, depois Sol de Verão, daí foi toda essa tragédia, ele ficou 8 anos sem escrever novela. Felicidade estreou dia 7 de outubro de 1991, e foi ao ar até 30 de maio de 1992, tá? Na faixa das 6 horas, foi uma novela das 18 horas. Ele já tinha escrito a sinopse de Por Amor, pra vocês terem uma ideia, Por Amor foi ao ar só depois, em outubro de 1997, depois de 6 anos, né? Ele já tinha a sinopse de Por Amor pronta, mas a emissora pediu pra ele escrever uma novela das 6, e a sinopse de Por Amor não cabia no horário das 6, era uma sinopse mais adulta, né? Uma sinopse mais elaborada, mais sofisticada, era uma sinopse pro horário das 8 horas, né? Não cabia naquele horário das 6 a sinopse de Por Amor. Daí a Globo falou, não, Maneco, você vai ter que escrever uma novela das... A gente quer agora que você escreva uma novela das 6, guarda a sinopse de Por Amor. Daí eles guardaram, né? E depois a novela só foi ao ar 6 anos depois, só em outubro de 1997, né? Que foi ao ar por amor. Daí ele escreveu, baseado nos contos do Aníbal Machado, que é um teatrólogo, que é um poeta, baseado nos contos de Aníbal Machado, ele escreveu... Perdão, gente. Ele escreveu a novela Felicidade, né? Baseado nos contos do Aníbal Machado, baseado naquele conto Tati, a garota, né? A morte da porta estandarte, o conto A Morte da Porta Estandarte, ele se baseou na... É um dos contos do Aníbal Machado, O Homem do Piano, né? Porque vários núcleos, né? Várias histórias da novela Felicidade eram do livro, dos contos do Aníbal Machado. É de lá que o Maneco se inspirou. Na história da Bia, que não sabia quem era o pai, da Bia, filha, a Tati Goulart, Tatiana Goulart, era a Bia, né? Filha da Helena, não sabia quem era o pai, né? Tem, no livro, nos contos do Aníbal Machado, tem a história da Tati, a garota, que foi inspirada na... Daí a Tati, a garota, ele pegou a inspiração pra fazer a história da Bia, filha da Helena, que não sabia quem era o pai. Essa é uma das histórias dos contos do Aníbal Machado. A outra parte que ele se inspirou foi na trama da Tuquinha Batista, né? Feita pela Maria Seissa. A Tuquinha Batista, ela é uma porta estandarte, né? Ela adora, ela tem esse samba no pé, ela adora carnaval, adora sambar, e ela tem o namorado, o Tid, que é muito ciumento. E o Tid, o namorado da Tuquinha, ele mata por ciúme, ele mata ela. Ela tá lá de Silano, no carnaval ele mata ela, é uma das cenas mais polêmicas, mais emblemáticas da novela Felicidade. No final da novela, a morte da Tuquinha, ele mata ela. O Tid, a facada, tá? Quando ela tá lá de Silano, no sambódromo lá, né? É uma das cenas mais emblemáticas de Felicidade, que teve várias cenas, né? Felicidade tem várias cenas. A morte também do João do Piano, também é muito triste, ele leva, é um homem, gente, que ele tem um piano, e ele não quer fazer nada com esse piano. Todo mundo fala, ai, João, venda esse piano, doa, né? Doa pra quem precisa, vende, a gente não tem mais espaço. Eles não tinham espaço, quase, onde morar, essa família. A família do João do Piano, né? Eles não tinham quase nem onde morar, mas o homem queria, porque queria o piano. Ele não queria se desfazer desse piano. E ele vai com o piano, chega uma hora que não dá mais pra aguentar a pressão da família, né? Pra ele dar embora esse piano, vender, doar, né? Trocar, sei lá, eu, fazer alguma coisa. O piano tá muito velho. E ele vai com o piano, ele amarra o piano em torno dos pés. O João do Piano era feito pelo Sebastião Vasconcelos, que já faleceu, né? Deus o tenha. Era um excelente ator, o Sebastião Vasconcelos. Ele é o pai das gêmeas, da Ruth e da Raquel, depois em Mulheres de Areia também. Ele fez várias novelas legais, né? Mas eu acho que as principais novelas dele que eu gostei, assim, foi João do Piano, em Felicidade, o pai das gêmeas, da Ruth e da Raquel, né? O pai delas em Mulheres de Areia, ele faz. E em História de Amor, que ele é o urbano, o marido da Ana Rosa. Ele é pai do Caio, lembra? Do Ângelo Pais Leme, na História de Amor. Foi as três novelas que eu mais gostei do Sebastião Vasconcelos. Felicidade, Mulheres de Areia e História de Amor. Foram as três novelas que mais ele se destacou. E ele, a cena da morte dele, esse homem indo embora com o piano, no mar, morrendo, né? Se afogando. Ele preferiu morrer do que se desfazer do piano. É uma história muito triste, e essa também é uma história que o Maneco pegou dos contos do Aníbal Machado. Essas três histórias da novela, ele se inspirou na Tátia Garota, pra contar a história da Bia, da filha da Helena, que procurava o pai. Na História da Morte da Porta Estandarte, que ele pegou pra ser a história, se inspirou pra fazer a história da Tuquinha Batista, né? Que morre assassinada pelo namorado, por ciúmes. E a história do Homem do Piano, ele pegou pra fazer a história do João do Piano, feito pelo Sebastião Vasconcelos, tá? Esses três contos do Aníbal Machado, ele pegou pra criar as tramas da novela, né? E tinha vários. A Laura Cardoso arrasou com uma Cândida, a mãe do Álvaro, do Tony Ramos, né? Mas também que novela, né? Que a Laura Cardoso não se destaca, né? Que mulher é essa, gente? Que atriz é essa, né? Que ser humano é essa? E ela ainda tá viva, graças a Deus, até hoje. Nossa, eu me emocionei com tantas novelas da Laura Cardoso. Se eu for falar aqui pra vocês, eu fico até amanhã. Porque eu me emocionei muito, acho que a primeira novela que eu me emocionei muito com ela foi Infelicidade, a Cândida, né? Mãe do protagonista, mãe do Tony Ramos, do Álvaro. Ela se destacou muito como a Cândida, em Felicidade. Depois ela se destacou muito como a mãe das gêmeas, né? Na Mulheres de Areia, a Isaura, que só gostava da filha Ruth, né? Só gostava da filha má e ela era esposa do Sebastião Vasconcelos. Que ele só gostava da Ruthinha, da filha boa, né? E a mãe não. A mãe só gostava da filha má, da Raquel. A Isaura, né? Ela fez Mulheres de Areia, mãe das gêmeas. Depois ela se destacou muito como a Guilmar, né? Guilmar Muniz, em Felicidade. Que era... Sofria a obsessão, né? Do Alexandre, do espírito do Alexandre, em A Viagem. Nossa, muitas novelas. Depois ela se destacou em Salsa e Merengue, a Laura Cardoso, como a Ruth. Qual mais novela dela que eu adorei? Eu adorei ela em Chocolate com Pimenta, como a vó, a Carmen, né? Coitada, a vó da Ana Francisca. Como a Dona Francisquinha, em Como Uma Onda, que era cega. Qual mais novela que eu adorei ela? No Outro Lado do Paraíso, eu adorei ela, como Caetana. Então são muitas novelas, né? Que ela se destacou, a Laura Cardoso. E o elenco foi um elenco muito bom, sabe? O elenco estava muito afiado. Em Felicidade, Tony Ramos também. Palmas para o Tony Ramos, como o Álvaro, né? Débora... Viviane Pasmanter, como a Débora, né? Primeira novela dela e ela já chegou arrasando, né? Como a grande vilã da novela. Veio até na capa do CD, né? Estava comentando um pouquinho com vocês na parte 1 sobre a tirilha sonora nacional, que eu amo, né? Esses dois temas instrumentais, que era o tema da alma, mãe da Débora, né? E o tema do Chico Treva. Eram dois instrumentais, o da alma e o do Chico Treva. Maravilhosos também esses instrumentais. Eu amo a tirilha nacional. Sem exceção, né? Com a Viviane Pasmanter na capa. Foi uma tirilha sonora que tocou a exaustão na novela e marcou, né? A gente, os temas. A Maite Proença também arrasou com a Helena. Nossa Senhora! A Ari Clepéres, né? Como ametista. A mãe da Helena, né? Uma mulher que não se conformava com aquela vida, né? Também pobre. Nem ele, né? Nem o Ataxerxes. Feito pelo... Eu esqueci o nome. Feito pelo Humberto Magnani, né? Que já morreu também. Os dois já morreram, né? Tanto o Humberto Magnani como a Ari Clepéres. Os dois eram os pais da Helena e da Lídia. A Monique Cury também arrasou com a Lídia. Ela vivia esse misto, né? De amor e ódio. De amor e inveja. Ela amava. Ela amava. Era amiga da irmã da Helena. Mas ao mesmo tempo ela tinha essa... Como todas as outras pessoas da cidade de Vila Feliz. Tinha essa inveja, né? Tinha essa admiração. E ao mesmo tempo essa inveja da Helena, né? Da própria irmã. Também porque o Zé Diogo amava a irmã. E ela era apaixonada pelo Zé Diogo. O Marcos Winter, né? O Marcos Winter também arrasou com o Zé Diogo. A morte também da ametista, né? Da mãe da Helena. Lá no teatro da Ari Clepéres. Essas três mortes foram muito marcantes, né? No final da novela. Porque as três foram quase que no final da novela. Acho que primeiro foi a morte do João do Piano. Depois foi a morte da... Da Tuquinha, se não me engano. E por último a da ametista. Não sei se foi nessa ordem, sabe? Mas essas três mortes foram três cenas que marcaram muito a novela. Não sei se vocês lembram. Esse homem indo pro Marcos, esse piano, né? Preferindo morrer do que se separar desse piano. Um amor, né? Um amor por um objeto, né? É um amor raro, mas que existe, né? Esse homem materialista, que preferia morrer do que se desfazer do piano. Eu achei uma história muito triste. Uma história muito diferente. Uma história que nunca teve em nenhuma outra novela, né? Só em felicidade. Porque o Maneco pegou dos contos do Aníbal Machado. Então eu achei uma história muito legal. Porque eu nunca tinha visto essa trama em novela, né? De uma pessoa ser tão apegada. Como se fosse uma pessoa, né? Pra ele era... Esse piano era como se fosse uma pessoa pra ele. E ele prefere a morte do que se desfazer do piano. É uma das cenas muito bonitas. Procuram aqui no YouTube. Quem nunca assistiu a novela vai gostar muito. É uma das cenas mais tristes da novela. O João do piano morrendo. A ametista também morrendo no teatro de um infarto, né? Assistindo lá ao teatro. Ela morre de um infarto. Ela sonha que ela era uma... O grande sonho dela era ser uma bailarina, né? Da ametista, da mãe da Helena. Também é muito triste a morte dela na novela. E a morte da Tuquinha. Assassinada pelo Tide, pelo namorado, a facadas. Lá no sambódromo, né? Em pleno carnaval. Também essas três mortes é uma das cenas mais... Essas três cenas marcaram na novela. A felicidade. A cena que a Helena dá uma surra na loja de brinquedos na Débora. A cena que a Helena dá uma surra na Débora também é muito marcante. A cena da Débora e do Álvaro se casando e a Helena vendo o casamento também é muito marcante. A cena que a Helena briga, aquela briga dela com o Mário, com o Ayrton Capri. E ela tira a barriga falsa, né? E depois a cidade querendo apedrejar ela também. Uma das cenas mais polêmicas da novela, né? Nossa, e tantas outras cenas. A cena que a Débora e a Helena rezam juntas pela vida dos filhos. Também é muito emocionante. Nossa, tem várias cenas que marcaram. Várias cenas que ficaram pra sempre na memória, sabe? Nessa novela Felicidade. E um elenco imenso e um elenco maravilhoso. E a Monique Cury veio na capa da Tirilha Internacional, né? A Lídia, ó. Muitos destaques também na Tirilha Nacional. Eu amei Sete Adrift e Um Memório Bliss, Caminhando por Lacaille. O Temer from Die Young, instrumental, que era tema da Helena. Muito lindo também. Peace, do Jimmy Cliff, que foi o tema da Débora, né? Marcou muito também. When A Man Loves a Woman, do Michael Bolton, que foi o tema do Álvaro, também marcou muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma novela longa, né? De 203 capítulos, porque Mulheres de Areia estava atrasada a produção, porque a Glória Pires engravidou. Então eles resolveram esperar. Mulheres de Areia, que ia ser a substituta de Felicidade, mas eles resolveram esperar. Daí foi despedida de solteiro no lugar, depois que foi Mulheres de Areia, tá? Mas foi uma novela longa, de 203 capítulos. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.